Olha, está chegando ao fim a baixa temporada, um dos períodos mais críticos para o turismo nas cidades litorâneas. Empresários do setor estão otimistas com os três últimos meses do ano. Uma das épocas do ano consideradas mais críticas para o turismo no litoral está terminando com saldo positivo. Em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio, o setor registrou alta de 40% no faturamento durante a baixa temporada. No comparativo com o mesmo período de 2021, a alta foi impulsionada pelo mês de julho. Esse período realmente nos surpreendeu. Acho que nós tivemos um inverno atípico, com temperaturas amenas e bastante sol, que foi um facilitador para a nossa região de conseguir trazer mais turistas e clientes para poder fomentar todo esse trade turístico da nossa região. Eu acredito que tem dois grandes fatores, né? Acho que o principal deles, a retomada do turismo pós-pandemia, nós saímos aí do terceiro confinamento, onde as pessoas estão procurando lazer, estão procurando descansar, estão procurando férias e também as férias escolares. Nós aumentamos o período de estadia das famílias na rede hoteleira e aí, logicamente, consumindo na cidade, nos restaurantes e tudo aquilo que envolve o nosso setor. De acordo com o Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no Brasil, o setor faturou mais de R$ 18 bilhões no mês, o que significou o crescimento de 32,1% em relação a julho de 2021. Rio das Ostras seguiu a tendência nacional. Dados do Convention Bureau da cidade revelam que os meios de hospedagem mantiveram taxa geral de ocupação em 60%. O gerente desta pousada afirma que, além das férias de julho, o fluxo de hóspedes foi maior devido aos eventos regionais que atraíram turistas. Mesmo não tendo o número de pessoas que a gente costuma ter no início do ano e no final, deu uma superação aí na expectativa, veio mais pessoas, a gente recebeu excursão nesse período, então foi positivo. Para pousar, de 50% a 60% dessa taxa de ocupação, ela já é satisfatória e nós alcançamos isso, o que para a gente foi muito bom. Os atrativos naturais, a gastronomia e hospitalidade também contribuíram para os bons índices. Os empresários do setor têm boas perspectivas para os últimos três meses do ano, com o fim do inverno e da baixa temporada. É neste período que o fluxo de turistas aumenta nas cidades litorâneas. Em alguns meios de hospedagens, as reservas para a reta final de 2022 já começaram. É o caso deste hotel. Além de investir em publicidade para atrair os hóspedes, o estabelecimento preparou programação especial e já tem reservas para o fim do ano. Nosso Réveillon já está praticamente fechado. Essa procura terminou no mês de fevereiro, nós estamos com o pacote de Réveillon fechado já. Isso aumenta o nosso turismo na cidade, aumenta mais empregos para o pessoal da região aqui. E isso é muito favorável, tanto para a cidade como para a hotelaria, para todos nós. Rio das Ostras é uma das cidades que fazem parte da região da Costa do Sol, como Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. Em meio às famosas da região dos lagos, o município tem se consolidado como destino turístico, o que traz boas perspectivas para o setor. Nós estamos aqui numa região abençoada pelas belezas naturais. E logicamente na alta temporada as pessoas procuram praia, procuram vir para cá aproveitar o verão que é a nossa alta temporada. Então nós acreditamos ter uma ocupação alta para a rede hoteleira e muito movimento em todo o nosso setor de bares, restaurantes e todos os ativos turísticos.